Eu quero aproveitar que você está de pé, e eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo, do livro de Efésios, Efésios capítulo 5 a partir do versículo 8. Você que tem uma Bíblia, você que está aqui na igreja, você que está em casa, ah sim, é crianças, crianças de Jesus, venham aqui no altar por gentileza, vai ter aula das crianças, ah hoje, é hoje pastora, tem coisa? Ah, finalzinho do culto tem presente para as crianças, domingo passado choveu bastante, e a chuva atrapalhou, muitas pessoas de estarem aqui na igreja, então foi transferido para hoje, um presentinho, coisa gostosa para as crianças, quer falar alguma coisa pastora? Amém, glória a Deus, então as crianças estão aqui diante do altar, nossa querida diaconisa Alice, hoje será a tia que vai cuidar das nossas crianças com muito amor, e com muito carinho, amém? Vamos então orar pelas nossas crianças, eu chamo aqui para esta oração, pastor Paulo, ora aqui pastor Paulo, isso, vamos orar aqui abençoando nossas crianças, e também a vida da nossa irmã Alice. Levante as suas mãos para cá e concorde comigo nessa oração, Senhor nosso Deus, eis aqui as crianças, Pai, que te pertencem, Pai, elas são o futuro do teu reino, Pai, o Senhor ama cada criança aqui que está, Pai, que eles possam aprender hoje a tua palavra aqui nesta igreja, Pai, e possam guardar no seu coração tudo aquilo que aprender, Pai, abençoe os seus pais, a sua família, Pai, e dá ordem aos teus anjos, que nenhuma obra do mal tem poder sobre elas, Pai, essas crianças te pertencem, Pai, foram compradas pelo poderoso sangue de Jesus, nós te louvamos e te adoramos, Pai, por tudo isso, por ter abençoado cada uma dessas crianças e a sua família, em nome de Jesus, assim seja, todos digam graças a Deus. Amém, glória a Deus, obrigado pastor Paulo, as crianças agora bem devagarzinho, acompanha aí a nossa querida irmã Alice, em direção ao nosso salão social, onde será ministrado o culto infantil, muito bem, vamos ler a palavra do Senhor, amados, abra a Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 8 ao 17, você que está aqui, você que está na sua casa, vamos ler a palavra do Senhor, o tema da mensagem deste domingo é, desenvolvendo os frutos da luz, quem é filho da luz, quem é filho da luz aí, levante a mão e diga amém, porque existem os filhos da luz, escute, por favor, existem os filhos da luz e os filhos das trevas, eu sou filho da luz, você que está aqui, é filho da luz, quem é filho da luz aí, levante a mão, ó, Jesus disse assim, eu sou a luz do mundo, então se nós somos filhos da luz, nós precisamos dar frutos que condizem com a nossa realidade, amém, amados? Vamos orar então, feche os seus olhos e vamos falar com Deus, Senhor nosso Deus e Pai, te damos graças, te damos honra, te damos o louvor que o Senhor merece, que o Senhor é digno, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor está fazendo entre nós e ainda vai fazer, nós te pedimos que agora, o Senhor fale conosco através da tua palavra e que coisas maravilhosas aconteçam entre nós aqui nesta noite, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus e que assim seja, amém e amém. Amém, amados? Vamos ler então, Efésios capítulo 5 a partir do versículo 8, diz assim a palavra de Deus, olha o que o apóstolo Paulo está falando acerca da nossa realidade atual, nós que já somos filhos da luz, ele diz assim, porque em outro tempo, vocês eram trevas, quem já foi treva aí, diga amém, você já foi, eu também, né? Em outro tempo vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor, diga aleluia, e uma vez que somos luz no Senhor, a Bíblia diz, andai como filhos da luz, porque o fruto, olha aí, olha o fruto, o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe, mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo revela, diga comigo, a luz tudo revela, pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas procurai entender, qual seja a vontade do Senhor, amém queridos? Deus, levante as mãos para os céus, e diga comigo, eu sou filho da luz, olhe para o irmão que está do seu lado, daquele sorrisão de gente que é filho de Deus, e diga para ele, nós somos filhos da luz, amém queridos? Glória a Deus, assente no seu lugar agora, por gentileza, ocupe seu assento, glória a Deus, você pode aplaudir ao Senhor, com alegria? Glória a Deus, muito bem, levante a sua cabeça, olha aqui para o pastor, eu quero ser objetivo, temos aqui algumas outras coisas aqui, para estar realizando aqui ao longo deste culto, mas eu queria que você prestasse atenção na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada declara que a árvore, ela dá fruto segundo a sua espécie, a árvore má, e quem disse isso foi Jesus, a árvore má não dá fruto bom, e a árvore boa, não dá fruto mal, e se nós estamos plantados na casa do Senhor, e isso significa estar plantados no reino de Deus, e a Bíblia também declara que nós somos filhos de Deus, quem tem certeza que você já passou dessa fase, que fase é essa? Existe a fase criatura de Deus, e existe a fase filho de Deus, e tem gente por aí que diz assim, todos são filhos de Deus, não, não é isso que a Bíblia ensina, a Bíblia diz assim, ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas, a todos que o receberam como Senhor e Salvador, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, então, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, quando nós reconhecemos que somos pecadores, e necessitamos de um Salvador, a graça, a bondade, a misericórdia de Deus, nos alcança, e aí nós somos transportados para o reino de Deus, e mediante o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário, nós nos tornamos filhos de Deus, quem tem essa certeza, levante a mão e diga, amém, então, bata no peito e diga, eu sou filho de Deus, agora, gente, falar que é filho de Deus, é muito fácil, dizer para alguém, eu te amo, é muito fácil, o que vai provar, se a pessoa é de fato, tudo aquilo que ela está falando e dizendo, são as obras, se aquelas obras estão de acordo, são condizentes com essa realidade, porque tem muita gente que diz assim, eu estou perto de Deus, mas Deus vai dizer, não, eu estou longe de você, diz a Bíblia lá em Isaías 59, versículo 1, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem os seus ouvidos fechados, para que não possa ouvir o vosso clamor, aí vem o versículo seguinte, porque tem gente que usa apenas um versículo, um texto isolado da Bíblia, e texto isolado fora do seu contexto, vira pretexto, para uma série de distorções, e o versículo seguinte, diz assim, mas, as vossas iniquidades, fazem separação, entre vós, e o vosso Deus, de maneira que Ele não vai, vos ouvir, então, se nós somos filhos de Deus, se nós temos essa certeza, que Deus é o nosso Pai, é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Salvador, Jesus é a luz do mundo, Deus é a luz, então, nós que somos filhos, desse Deus maravilhoso, nós precisamos andar, na luz, amém amados, e olha aqui ó, a vida de uma pessoa, sem Deus, como é que é a vida, de uma pessoa sem Deus, é uma vida envolvida, nas trevas, não nessa treva aí, que a gente tem, quando tem um apagão, um blackout, da companhia de energia elétrica, a treva que a Bíblia, está falando, ela representa o que, ignorância espiritual, ela representa, decadência moral, e morte espiritual, tem muita gente, andando para lá, e para cá, parece que está vivo, por fora está vivo, está bonito, está bem arrumado, mas por dentro, aquela pessoa, está morta, e aí, o que, que tipo de obra, que tipo de conduta, essa pessoa vai ter, no dia a dia da vida, ela não vai, ela não vai desenvolver, os frutos da luz, mas vai desenvolver, os frutos, das trevas, então por isso, que nós que estamos aqui, nessa noite, você que está em casa, acompanhando o culto, nós que fazemos, parte da família de Deus, nós precisamos desenvolver, os frutos da luz, e o apóstolo Paulo, falando aos efésios aqui, ele fala, desses frutos, e que frutos são esses? São maus frutos? São frutos podres? São frutos estragados? Não, são bons frutos, olha aí para a sua Bíblia, no versículo 9, que frutos são esses? Que eu e você, precisamos desenvolver, no dia a dia, da nossa vida, ele diz aqui, porque o fruto do Espírito, está em toda, bondade, justiça, e verdade, diga a glória a Deus, levante a mão para o céu, e diga comigo, bondade, justiça, e verdade, falando de bondade, o que é bondade? É a generosidade, de Deus, se manifestando, através das nossas vidas, bondade, porque olha, se a gente for alugar a carne, tem hora que bate assim, o vermelhão, a gente fica nervoso, não é assim? E às vezes, a gente quer tratar a pessoa, na mesma moeda, mas quando nós somos filhos de Deus, nós aprendemos o sentido da generosidade, da misericórdia, e eu me lembro, quando a gente fala sobre bondade, não tem como não citar o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele estava na cruz do Calvário, porque tem crente, que ele é bem vingativo, olha, pisou no meu pé, pisou no meu calo, você vai ver, vai ter troco, eu já vi crente falando assim, olha pastor, vingança, é um prato, que se come frio, fulano vai me pagar, ele vai ver, a hora dele vai chegar, ele tem dificuldade, para perdoar, ele não tem um coração bondoso, e eu me lembro, de Jesus Cristo, quando ele estava, na cruz do Calvário, as pessoas zombando dele, a Bíblia declara, que ele estava pregado, naquela cruz, o seu sangue descendo, a multidão assistindo, aquele espetáculo bizarro, e pessoas insensíveis, chegavam diante da cruz, e eu vou te falar uma coisa, existem palavras, que machucam, mais do que um tapa, é verdade ou não, é ferem a alma, machucam o nosso coração, e a gente nessa hora, tem que pedir a Deus, graça, para que aquilo ali, não se torne, uma raiz de amargura, porque a raiz de amargura, contamina o corpo, ela rouba a alegria, ela rouba o prazer de viver, e Jesus, que só fez o bem, 33 anos e meio, que ele viveu, sobre a face da terra, ele curou, ele libertou, ele alimentou, a multidão, ele trouxe a mensagem, do Evangelho da salvação, e agora ele está lá na cruz, e os seus inimigos, olham para ele, e dizem assim, olha, você salvou os outros, mas você não tem poder, para salvar a si mesmo, desça dessa cruz agora, e aí a gente vai acreditar, que você é o filho de Deus, então Jesus sofreu, todas essas zombarias, mas o que ele fez, naquela hora, ele poderia, e Jesus em outros momentos, em que a vida dele, estava em perigo, ele disse assim, ô Pedro, guarda essa espada aí, ou você, por acaso você não sabe, que eu posso pedir agora, ao meu pai, e ele vai mandar aqui, legiões de anjos, para me defender, Jesus poderia ter executado, juízo sobre aqueles homens, sobre aquelas pessoas, mas olha a bondade, se manifestando, qual foi a oração, que Jesus fez na cruz, será que você teria coragem, de fazer uma oração dessas, em prol de alguém, que te feriu, alguém que te magoou, alguém que te fez, tanta coisa ruim, a oração de Jesus, foi essa, pai, perdoa-lhes, porque não sabem, o que fazem, olha que coisa, que coisa maravilhosa, então aqui, a gente tem aqui, o primeiro fruto, bondade, temos aqui, o segundo fruto, que é a justiça, o que que é a justiça, é dar a Deus, e aos homens, aquilo que lhes é, de direito, quem está vivendo, ou está tentando, está se esforçando, para viver, em justiça, levante a mão, para me ver, não somos perfeitos, temos as nossas limitações, temos as nossas dificuldades, mas a gente não pode viver, como o mundo, aí fora vive, qual é o padrão, aí do mundo, o que que as pessoas falam, para justificar, coisas erradas, elas dizem assim, mas todo mundo faz, isso é comum, corrupção, desonestidade, há pessoas vivendo o pecado, vivendo a imoralidade, vivendo a mentira, isso aí é normal, todo mundo faz, normal, vírgula, eu não sou todo mundo, você não é todo mundo, nós somos filhos de Deus, nós somos santos, nós somos um povo separado, um povo que tem o nome escrito, no livro da vida, e um dia, nós iremos deixar este mundo, iremos morar no céu com Jesus, quem vai viver no céu com ele, levante a mão, e diga glória a Deus, então está falando aqui, de três frutos, olha aqui ó, bondade, justiça, e verdade, mas olha aqui ó, essa verdade, ela não é apenas algo que se conhece, mas é algo que pratica, você conhece gente que sabe o que é certo, sabe o que é correto, sabe o que tem que fazer, e o que não tem que fazer, e mesmo assim, ele conhecendo o que é errado, ele faz o que é errado, ele diz que está na verdade, mas ele vive uma mentira, ele vive no engano, ele não está de acordo com a palavra, ele não está de acordo com a verdade, então Paulo fala aqui, desses frutos, que eu e você precisamos ter na nossa vida, bondade, justiça, e verdade, e ele vai dizendo aqui, o porquê que a gente tem que viver assim, olha aí para a sua Bíblia no versículo 11, a partir do versículo 11 em diante, a luz revela e reprova aquilo que é errado, olha aqui ó, olha o versículo 11, e não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até dizê-los é torpe, olha o versículo 13, mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo revela, levante a mão para o céu bem alto e diga assim, a luz tudo revela, olha aí, olha para o vizinho e fala assim, nada fica escondido, olha para o vizinho e fala para ele, nada fica escondido, diante do poder da luz, é verdade, olha aqui ó, olha o que a luz faz, olha aqui ó, a luz revela erros, nos capacitando a distinguir o que agrada, e o que desagrada a Deus, dia desses eu fui numa mecânica, fui numa oficina, eu acho que eu fui lá do Rolf, cadê o Rolf, está aí, aí está lá o mecânico, e de repente eu estava com um problema no ar-condicionado, e o meu ar-condicionado tem um problema, ele para, fica duas, três semanas sem funcionar, eu não sei se isso acontece comigo, ou já aconteceu com mais gente aqui, mas quando você chega no mecânico, parece que o problema desaparece, alguém já passou por isso? Quem já passou? Levanta a mão, você fala assim, mas estava dando problema, é, mas agora não está, ainda bem que achou, e depois parou, viu Rolf? Mas eu estava observando, olha que coisa, um carro, ele tem vários componentes eletrônicos, tem fio, tem conexão, tem um monte de coisa, e o que é que o mecânico faz? Ele liga lá, um rabicho, um chicote de energia, e coloca uma lâmpada ali, pendurado, para ver onde é que está o problema, onde é que está o problema, o que está acontecendo? O dia desse meu carro estava vazando água, eu não achava o problema em lugar nenhum, botava água, quando andava 10 quilômetros, estava tudo vazio, falei, gente, onde é que está vazando isso aqui? Aí eu peguei o meu celular, liguei a lanterna, liguei o carro, e fui iluminando, fui iluminando, onde é que está o problema, onde é que está o defeito, onde é que está o erro? E lá naquela curvinha, lá na curvinha ali, aí eu vi ali um negócio pingando, fiz até o vídeo, olha aqui, o erro está aqui, o problema está aqui. Então, queridos, quando nós estamos vivendo uma vida fora da vontade de Deus, quando nós estamos cometendo coisas, que desagradam a Deus, e a gente vem para a presença de Deus, a luz de Deus vai mostrar onde estão, onde nós estamos errando, porque pior do que errar, pior do que errar, é insistir no erro. Você conhece gente que vive se desculpando sempre das mesmas coisas? Quem conhece gente assim? Levante a mão. Sempre da mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. E aí o que acontece? Eu ouvi uma pessoa dizendo uma frase que me chamou muita atenção. Uma das maiores virtudes de um ser humano é reconhecer seus erros e corrigir sua rota. A pessoa errou, está fazendo alguma coisa que desagrada a Deus, aí a palavra de Deus vai mostrar, o Espírito Santo vai trazer luz. Aí o que a gente tem que fazer? Encontrei o erro, encontrei o problema, agora eu preciso me corrigir. Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, a bênção do Senhor é liberada sobre a nossa vida. Então Paulo está falando aqui uma coisa interessante, todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. A luz é purificadora. Olha aqui, você já ouviu falar de pessoas que às vezes elas estão doentes? Elas estão com problemas de saúde? E os médicos mandam a pessoa fazer o quê? Tomar sol. Você vê que até os presos, muitas pessoas que às vezes estão presas, passam o dia inteiro dentro de uma cela, e tem que tomar banho de sol, porque se ele não pegar sol, eu não sei se eu vou falar aqui o tipo de vitamina certa ou errada, mas eu acho que é a vitamina D, correto? É isso? Tem que pegar sol. De vez em quando eu falo assim, precisa pegar sol, precisa andar um pouco a pé, bota o carro na garagem, para pegar sol. De vez em quando você tem lá um travesseiro, você tem lá um colchão, você tem um envredom que está ali cheio de mofo, o que é que você tem que fazer? E eu também. Você tem que colocar aquilo ali, sob a ação dos raios do sol, porque ele vai purificar, ele vai matar aqueles agentes nocivos à sua saúde. A luz, olha aqui, a luz revela defeitos. E quem pratica o mal, não quer vir para a luz. Jesus uma certa vez falou isso assim, vocês não querem vir para a luz, porque a luz vai mostrar o problema de vocês. Quando eu morava em Curitiba, olha que coisa, quando eu morava em Curitiba, ali perto do Shopping Miller, tinha um brechó, lembra lá, pastor, do brechó lá perto do Shopping Miller? e eu passei ali na porta do brechó, e vi um terno assim lá dentro, bonito, um terno não, era um blazer. E aquilo ali me chamou a atenção, era um blazer de marca, e eu olhei assim, falei, olha que legal, entrei na loja, e aí a vendedora veio me atender. E ela falou assim, eu só procuro alguma coisa, eu falei assim, olha, eu achei interessante esse blazer, quanto? e me lembro até hoje o preço, 280 reais, falei, nossa, e ela falou assim, olha, mas o afilezinho, está uma maravilha, falei, olha que legal, posso experimentar a porta? Gente, ficou uma maravilha, bonito, olhei no espelho, falei assim, gente, olha, estou parecendo até o executivo, só que estava meio escuro ali dentro, aí eu virei para ela, lembra disso, pastor? Eu falei assim, a senhora se importa? eu vou dar uma olhadinha ali fora, não, mas para quê? Eu falei, não, eu só vou dar uma olhadinha ali fora, não tem problema? Aí peguei, quando eu levantei de baixo do braço, estava rasgado, quando eu fui olhar aqui, tinha uma baita marca de ferro, queimado, aí eu olhei e falei assim, oh minha senhora, isso aqui está com problema, está com defeito, minha senhora, se ela está vendendo gato por lebre, está queimado, está rasgado, não, aí olha só, aí a pessoa falou assim, ela falou assim para mim, não, não, não senhor, está perfeito, minha senhora, olha aqui, minha senhora, está queimado, ah é, eu não tinha visto, então tinha um problema, estava queimado, o que a luz fez? A luz foi lá e, mostrou o problema, então muitas vezes, queridos, nós temos problemas, você sabia que às vezes, nós temos problemas, e a gente acha que não tem, a gente acha que do jeito que a gente está vivendo, está certo, a gente acha que da maneira como nós estamos gerindo o nosso casamento, está certo, a maneira como nós estamos gerindo o nosso futuro, está correto, mas nós estamos enganados, por isso que a gente tem que fazer uma oração, que oração é essa? A oração que Davi fez, ele disse assim, sonda-me senhor, sonda-me, alguém aqui já em algum momento introduziu alguma sonda no corpo, o que é isso? Às vezes a pessoa precisa fazer uma endoscopia, para que revele algum problema, às vezes você está andando, está tudo beleza, você não está sentindo nada, aí de repente vai no médico, o médico fala assim, olha, você está com sintoma estranho, eu nunca me esqueço, ô gente, ô coisa traumática, pelo menos para mim foi, uma vez eu estava com muita dor no estômago, e aí aquilo ali não passava de jeito nenhum, e aí o médico falou assim, olha, eu vou submeter você a uma endoscopia, meu Deus do céu gente, que coisa traumática, é uma experiência, quem já passou por isso? Alguém já passou? Meu Deus, que coisa horrível, eu fiquei sem comer o dia inteiro, já começa por aí, porque o dia inteiro sem comer, e aí falou assim, agora o senhor deita de lado, e aí introduziu um cano enorme, pela boca, foi pela boca, desceu pela garganta, gente, aquilo ali foi descendo, gente, que coisa horrível, aí depois veio a foto, ele falou assim, o senhor está com um problema, só está com um problema no estômago, está com uma gastrite séria, falei, meu Deus, que coisa, mas aí a luz e a câmera mostrou o problema, quem sabe tem gente aqui nessa noite, que alguma coisa talvez na tua vida, não está caminhando direito, não está funcionando bem, o que é que você precisa fazer, você precisa vir para a luz, você não precisa, você não deve ficar lá não, vou ficar aqui no escuro, porque tem gente que não quer vir para a luz, porque a luz vai revelar o pecado dele, vai revelar o problema dele, e ele quer continuar vivendo assim, então Paulo está dizendo aqui, o que é que a luz faz, olha para a gente orar, todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta, e para a gente orar, olha aí para a sua Bíblia, versículo 14, a luz produz vida, diga comigo, a luz produz vida, olha para o vizinho, fala para ele, a luz produz vida, fala para ele aí, fala, olha aí, pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, olha aqui para o pastor, tem um processo, que as plantas, é um processo que as plantas executam, que é a fotossíntese, ela absorve a energia do sol, e transforma em energia química, e aí produz vida, a luz de Deus vai trazer vida, sobre as nossas vidas, amém queridos, quem precisa de vida aqui, levante a mão para o céu, e diga amém, Paulo está falando, que tem gente dormindo, levanta tu que dormes, levanta dentre os mortos, Paulo estava falando, que tinha gente ali na igreja de Éfeso, que estava correndo perigo espiritual, não era perigo de morte física não, era morte espiritual, então Paulo está falando, levanta-te dentre os mortos, porque Cristo vai iluminar, você, então hoje nessa noite, Deus trouxe você aqui, trouxe a mim, trouxe a você que está aqui, e está trazendo essa palavra, ao teu coração, você que está em casa, porque Ele quer, que nós venhamos a desenvolver, na nossa vida, os frutos da luz, e que frutos são esses, bondade, justiça, e verdade, amém queridos, quem quer, desenvolver esses frutos espirituais, maravilhosos, na tua vida, levante a mão, e diga amém, você pode aplaudir ao Senhor, então queridos, eu quero orar com você agora, aleluia, vamos nos colocar de pé, na presença do Senhor, amados, dá um pouquinho de retorno aqui, Jorge, por favor, eu quero orar com você, nessa noite, Deus está aqui, nesse lugar, amém amados, quem crer nisso, diga amém, olha aí ó, o fruto do Espírito está, perdão, o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça, e verdade, é fácil fazer isso queridos, não, a nossa carne caminha na contramão, de todas essas coisas, mas se nós somos filhos de Deus, e andamos na luz, o Espírito Santo vai nos capacitar, a desenvolver esses frutos espirituais, em nossa vida, amém amados, coloque a mão no teu coração agora, feche os seus olhos, e eu quero convidar você, a adorar a Deus, juntamente comigo, nesse instante, feche os seus olhos, vamos adorar ao Senhor, com a pastora Elisandra, e logo a seguir, a gente vai falar com Deus, Cancha essa canção, Senhor Jesus Já não quero ser igual Chega aí, a gente fala o Senhor Renova-me Senhor Jesus Põe em mim seu coração Porque tudo que há, diga Porque tudo que há Dentro de mim Necessita ser mudado Senhor Porque tudo que há Dentro do meu coração Necessita mais Perdi Mais uma vez Diga, renova-me Renova-me Senhor Jesus Já não quero ser igual Grande do fogo da alma Coloque o teu coração Diga, renova-me Senhor Jesus Põe em mim teu coração Diga, porque tudo que há Dentro de mim Necessita ser mudado Senhor Glória a Deus Glória a Deus Vamos orar a Deus Vamos orar agora amados Feche os seus olhos O apóstolo O apóstolo Paulo nos fala De um passado que todos nós vivemos Ele diz assim Porque no outro tempo Vocês eram trevas Mas agora Vocês são luz do Senhor Aleluia Andem como filhos da luz Feche os seus olhos Nós vamos orar agora Abra o teu coração Para o Senhor Nesta noite Ao som desta canção Eu quero que você ore Venha para a luz agora Não há luz que é produzida Pelas usinas hidrelétricas Não é isso que a palavra Está falando agora Esta luz é a revelação Da palavra de Deus Que nos dá direcionamento Para a vida E nos aponta o caminho Que devemos seguir E o apóstolo Paulo Fala de forma muito clara Sobre esses frutos Bondade, justiça e verdade E ele fala Levanta-te dentre os mortos Desperta do que dormes Cristo vai iluminar você Deus nos trouxe aqui Nesta noite Para iluminar as nossas mentes E os nossos corações Nós vamos orar agora Feche os seus olhos Jesus está aqui neste lugar Antes de fazer esta oração Eu gostaria de perguntar Aqui neste culto Temos alguém aqui Nesta noite Que você quer vir para a luz Jesus disse Eu sou a luz do mundo Aquele que me segue Não andará em trevas Mas terá a luz da vida E esta vida está em Cristo Jesus O nosso Senhor e Salvador E eu quero perguntar Temos alguém aqui nesta noite Que você gostaria de entregar A sua vida para Jesus? Se tem Levante a mão Que eu quero orar por você Ah tem sim Tem Vem cá Minha querida Tem sim Tem uma pessoa Que quer entregar a vida Para Jesus hoje? Feche os olhos Igreja Tem mais alguém aqui Tem mais alguém aqui Que você gostaria de fazer isso? Você quer vir para a luz Em outro tempo Eu e você Fomos trevas Estávamos longe de Deus Não seguíamos essa luz Que é Jesus O nosso Senhor e Salvador Mas hoje ele nos chama Para viver uma nova vida Tem mais alguém Que você quer fazer isso? Tem? Você tem? Levante a mão Que eu vou orar por você Tem mais alguém Que você quer entregar A sua vida para Cristo hoje? Sim Aqui pastora Alguém acompanhe Essa senhora Que eu vou orar por ela Pastora Elisandra Aqui pastora Isso Vem cá querida A gente vai orar pela senhora Fique aqui Que a gente vai orar Tem mais alguém Que você quer fazer isso? Alguém que está afastado Na igreja Desviado do caminho de Deus E você quer voltar Para Jesus hoje? Tem? Se tem Levante a mão Que eu quero orar por você Mas alguém quer fazer isso? Então feche os olhos Vamos orar agora? Vamos? Pai querido Em nome de Jesus Eu te agradeço Pela vida desta irmã Que está aqui no altar Te aceitando E te recebendo Como Senhor E Salvador Que este nome Seja escrito No livro da vida Que os pecados Sejam perdoados E apagados Mediante o sacrifício Do teu filho Jesus Cristo Na cruz do Calvário Que nos trouxe Vida Paz E redenção Ó Deus Ó Deus Nesta noite Eu quero apresentar Essas pessoas Que estão aqui Inclusive a minha vida Pai E nós aprendemos Que somos Filhos De um Deus Santo Um Deus Maravilhoso E precisamos E precisamos E precisamos Manifestar Em nossas vidas Os frutos Da luz Deus Que possamos Sair daqui Deste culto Cientes Da nossa Responsabilidade Cientes Ó Deus Do nosso papel Neste mundo A tua palavra Declara Que nós Somos o sal Da terra E a luz Do mundo E esta luz Não é uma luz Própria Não é uma luz Que vem de nós mesmos Esta luz Vem do Senhor Nós fomos Iluminados Pela tua palavra Fomos iluminados Pelo teu Espírito Santo Nós vivíamos Nas trevas Em outro tempo Nós andávamos Segundo A vontade Do Deus Deste século Mas hoje Nós vivemos Na luz E precisamos Andar na luz Que esta luz Que está dentro De nós Ela possa Resplandecer A ponto Ó Deus De alcançar Outras pessoas E que ela Se manifeste Em bondade Verdade E justiça Nós te louvamos Te adoramos E te agradecemos Ó Deus Nesta noite Muito obrigado Pai Nós te pedimos Em nome de Jesus E que assim seja Amém Amém E amém Jesus Levante a mão E diga Eu sou O filho da luz Olhe para o vizinho E diga Você é um filho da luz Diga para ele Deus te abençoe Minha querida Quem aqui Machucar Porque você está andando No escuro Mas quando nós Andamos na luz Nós temos Um direcionamento Seguro Que eu e você Nós que estamos aqui Você que está em casa Que possamos andar Debaixo desta luz Enquanto estivermos Aqui nesse mundo Se fizermos isso O Senhor vai nos conduzir Em segurança Em todas as áreas Da nossa vida Amém amados Você pode aplaudir Ao Senhor bem forte Pode Glória a Deus Muito bem Olha aqui para o pastor Daqui a alguns instantes Nós temos algumas coisas Muito interessantes E maravilhosas Para estar Fazendo aqui com vocês Mas antes Eu quero convidar Você que está aqui no culto E você que está em casa Para juntos Adorarmos ao Senhor Com os nossos dízimos E as nossas ofertas Amém queridos Quem anda na luz Ou seja Ele Ele pratica frutos De bondade Verdade E justiça É dar a Deus O que é de Deus E aos homens O que são dos homens E o que é de Deus Nosso tempo Nosso talento Nosso melhor Nosso dízimo Nossa oferta Então eu quero convidar Você que está aqui Nesta noite E você também Que está em casa Para que juntos A gente possa adorar A Deus também Com um pouco Daquilo que o Senhor Tem nos dado Nós vamos ofertar Vamos consagrar Nossos dízimos Na casa do Senhor Então você que está aqui Você que está em casa Segure na sua mão Aquilo que você tem De melhor Para oferecer ao Senhor Aqueles que preferirem Temos aqui A conta corrente Da igreja Do evangelho quadrangular Tem aqui a chave Pix Você pode consagrar A sua oferta E o seu dízimo E o Senhor vai honrar Você e vai te abençoar No nome de Jesus Amém? Eu convido aqui Pastora Salete Ore conosco Pastora Vamos consagrar ao Senhor Nossos dízimos E as nossas ofertas De amor ao Senhor Nessa noite Nessa noite No nome de Jesus Feche os seus olhos E oremos Glória a Deus Você que trouxe Teu dízimo Tua oferta Pegue ele na tua mão E vamos ofertar Ao Senhor Jesus Amém? Senhor Deus e Pai Em nome do Senhor Jesus Deus eu quero apresentar A ti Os ofertantes E os dizimistas Da tua casa Papai Que o Senhor venha Deus abençoar A vida de cada um Senhor Que o Senhor venha Repreender o cortador O migrador O devorador Pai Da vida dos teus filhos Pai se houver alguém Aqui desempregado Pai Que nada tem hoje Para ofertar Que o Senhor venha Abrir as portas De um trabalho Para eles Pai Porque eu sei Que tu és Deus Que abre portas Onde não há portas Deus eu abençoo A vida dos teus filhos Dos ofertantes Dos dizimistas Da tua casa No nome do Senhor Jesus Amém? E graças a Deus Oferte com alegria Na casa do Senhor Amém Glória a Deus Amém amados Você que trouxe Seu dízimo Trouxe a sua oferta Venha no altar Com muito amor Com muita alegria E consagre ao Senhor O seu melhor Amém? Se você preferir Você também pode fazer Através aí Da conta corrente Da igreja Do evangelho quadrangular Você que está aqui E você que está em casa Que Deus te abençoe Que Deus te prospere E multiplique a semeadura Na sua vida No nome do Senhor Amém? Glória a Deus Muito bem Vamos aplaudir ao Senhor Então bem forte Queridos Aleluia Muito bem Queridos Eu quero chamar Aqui no altar Nosso querido Irmão Valmir Quero chamar Aqui no altar Também a nossa Querida irmã Esther Venham aqui no altar Por gentileza Nós vamos agora Aqui nessa noite Fazer algo Muito importante Nós vamos Oficializar aqui Nessa noite Um noivado Amém queridos? Olha que maravilha Você pode aplaudir Ao Senhor bem forte? Pode? Oh maravilha Olha que benção Eu não sei Eu não sei Mas a sua pele Assim está mais Mais limpa Assim mais Feliz Olha que maravilha Queridos Olha como Deus É maravilhoso Quase um ano atrás Nosso irmão Valmir Chegou aqui na igreja E Deus tem reconstruído A vida dele Tem abençoado A vida dele E a Bíblia diz aqui No livro de provérbios Cadê a canção? Deixa aí pra mim Filho Por favor A Bíblia diz aqui No livro de provérbios Capítulo 18 Versículo Um pouquinho mais baixo Filho Um pouquinho mais baixo Por favor A Bíblia diz aqui No livro de provérbios Capítulo 18 Versículo 22 Um pouquinho mais baixo Jorge Aí O que acha Uma mulher Acha uma coisa boa E alcançou A bondade do Senhor Onde é que nós achamos Um companheiro Ou uma companheira Para a vida? Nós achamos Na presença de Deus Quando nós oramos Quando nós buscamos A presença do Senhor E a união de um homem E de uma mulher Foi algo que Deus fez Para corrigir Um pouquinho mais baixo Jorge Um pouquinho mais baixo Por favor A união de um homem E de uma mulher Foi algo que Deus criou Para corrigir O primeiro problema Da humanidade Qual foi o primeiro Problema da humanidade Qual foi o primeiro Alguém sabe? Primeiro problema Da humanidade Foi a solidão A Bíblia declara Que quando Deus Criou Os animais Lá no jardim do Éden Os seres vivos Todos tinham Seu par Macho e fêmea Mas a Bíblia Sagrada declara Que Adão Estava sozinho E Deus disse assim Não é bom Que o homem Esteja só Vou colocar No caminho dele Alguém que vai Fazê-lo feliz E a gente está vendo Aqui a palavra de Deus Dizendo que o homem Que acha Uma esposa Ainda não chegou Aqui é o Segundo passo É o noivado Depois desse Vem o terceiro passo Que é o casamento Mas o noivado É um pré-casamento Então hoje Aqui nessa noite Com muita alegria Eu quero convidar Aqui a mãe Aqui do nosso Irmão Valmir Por gentileza Minha querida Como é que é o nome mesmo Eu anotei Maria dos Maria Maria dos Anjos Fique aqui Por gentileza E nós vamos Isso Ajuda a mamãe aqui Vamos nos colocar De pé queridos Que nós vamos orar Agora Cadê o Cadê o Olha aí Isso Olha aí Olha que maravilha Olha aí Quem crê Que Deus Pode colocar No teu caminho Alguém Para te fazer feliz Levante a mão E diga a glória A Deus Então nós vamos Agora Pastor Paulo Ô pastor Paulo Faz a unção Aqui por favor Pastor Paulo Vou pedir Para o pastor Paulo Ungir Vamos ungir Agora aqui As alianças Isso E vamos Orar aqui Por este casal Que está se preparando Para muito em breve Começar uma vida A dois Vamos orar Pode ungir Pastor Por gentileza Estendam as mãos Aqui na direção Do altar E vamos orar E abençoar Estas alianças Em nome de Jesus E este noivado Oremos Senhor meu Deus Em nome de Jesus Nós te damos graças Porque O Senhor É o Deus Que coloca No coração Do ser humano Este sentimento Maravilhoso Chamado Amor E nesta noite Juntamente com a tua igreja Nós queremos abençoar A vida Do nosso Irmão Valmir Queremos abençoar Ó Deus A vida Da nossa querida Irmã Esther Que hoje Estão firmando Um compromisso Através deste Noivado Através Destas Alianças Nós te pedimos Ó Deus Que a tua bênção Esteja sobre eles E que seja O começo Seja o início De um tempo De alegria De felicidade De amor Através desta união Que em breve Estará sendo concretizada Nós os abençoamos Com toda sorte De bênçãos Em nome de Jesus E que assim seja Amém E amém Agora Pode colocar aqui O anel Não erra a mão É a mão direita Às vezes A empolgação Troca a mão Mão direita E agora A nossa querida Irmã Esther Isto Olha aí Falei Aqui Olha aí A emoção São tantas emoções Amém Pai Nós abençoamos Consagramos E santificamos Este noivado Diante do Senhor Abençoe Pai A vida Do nosso irmão Valmir E a nossa irmã Esther Nós os abençoamos Como igreja Em nome de Jesus E que assim seja Amém E amém Vamos aplaudir Ao Senhor Glória a Deus Deus abençoe Querida irmã Esther Deus te abençoe Que bom Glória a Deus Deus abençoe A senhora Minha querida Amém Glória a Deus Deus abençoe Nossos queridos E que seja Um tempo De muita alegria Na vida de vocês Esse novo momento Eu quero chamar Aqui a frente Irmãos Ainda de pé Um minutinho Por favor Eu quero chamar Aqui a frente Também A nossa querida Irmã Bianca Ellen Onde está Por gentileza Que é a mãe A mãe É Aime É isso mesmo Pastora Do jeito que está Anotado aqui É Certinho Aime A mãe A mãe A nossa Querida Bianca Ellen E o pai O Alisson Gama É isto Venham aqui No altar Porque hoje Olha que benção O anoivado Apresentação De crianças Olha que benção Queridos Só alegria Só vitória Onde está Onde está É o Alisson É isso Meu querido Isso O avô E avó Alice E João Vovô João Olha aí Vovô João Que benção Vovô João E vovô Alice Olha que Maravilha Olha que benção Queridos Oh Maravilha Isso Oi Sim Vou chamar Vou chamar Está aqui Calma Já vai Espera aí Eu quero chamar aqui Os padrinhos Cícero E Como é o nome aqui Angeli Ângela Ângela Benção É sinal que a igreja Está crescendo Que benção Deus abençoe Nós queremos Apresentar ao Senhor A vida da Aime Amém queridos A igreja evangélica Não batiza crianças Tal qual ocorreu com Jesus Recém-nascido Ele foi levado ao templo E lá o homem O homem de Deus Chamado Simeão O consagrou ao Senhor E quando Jesus Tinha a idade adulta Jesus se batizou Para nos dar o exemplo Foi batizado Por João Batista Então a igreja evangélica Não batiza crianças Porque a criança Não sabe discernir Entre a mão esquerda E a direita Criança não sabe O que é pecado O que é certo O que é errado Mas quando ela Atingir a idade Da razão Hoje os pais E avós Estão trazendo aqui No altar Para ser consagrado Mas chegará o momento Em que ela Por iniciativa própria E quem sabe Quem sabe Vai sair eu Se Deus permitir Que eu fique aqui Muitos e muitos anos Eu gostaria Aliás Amém Eu gostaria Mas Deus sabe Todas as coisas Então Quando ela Assim desejar Pela sua própria vontade Ela vai procurar O pastor da igreja E vai dizer assim Eu quero me batizar Então hoje Nós vamos apresentar Esta criança A vida da Aime E os padrinhos Cadê os padrinhos? Vocês tem a responsabilidade De ajudar Cuidar Viu? Orando Aconselhando Visitando De vez em quando Levando um presentinho Isso é muito bom Acompanhando aí A vida da Da criança Amém? É pastora Me ajuda aqui Alguém segura aqui Para mim Já ungiram Me dá um som aqui Olha gente Eu estou voltando A treinar Viu? Deixa eu pegar aqui Assim Assim Aê Opa Peguei Isso Unha aqui Para mim Pastor Elisandra Glória a Deus Que benção Queridos Estendam as mãos Para cá Amados Vamos consagrar A vida da Ime Estenda as mãos Senhor nosso Deus e Pai Em nome de Jesus Com nosso coração Cheio de alegria Nós queremos agora Aqui neste altar Pai Queremos apresentar A vida da Aime Nas tuas mãos Esta linda criança Que o Senhor Trouxe ao mundo Para alegrar A vida dos pais Dos avós Dos parentes E também Para alegrar O coração De todos nós Que aqui estamos Nós queremos agora Consagrar Ó Deus Este bebê É o Senhor Que o Senhor Cuide da vida Da Ime Que ela cresça Debaixo do temor Do Senhor Que a bondade A misericórdia Do Senhor Esteja sobre a vida Dela durante Todos os dias Pai Abençoe os pais Abençoe os familiares Ó Deus Na criação Desta menina E que ela seja Uma benção Para a família Uma benção Para a sociedade E uma benção Para a igreja Nós a consagramos Ao Senhor E a abençoamos Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo E que assim seja Amém E amém Jesus Vamos aplaudir ao Senhor Pela vida dela Amém Deus abençoe Em nome de Jesus Amém Pode retornar Devagarzinho Assente um minutinho Queridos Vamos aplaudir ao Senhor Mais uma vez Por tudo isso Que o Senhor Está fazendo Entre nós Aqui nessa noite Amém Assente um minutinho Queridos É rapidinho Nós já vamos terminar O nosso culto Eu quero dar aqui Dois avisos Primeiro Apaga aqui Para mim Jorge Eu quero falar Com vocês Sobre um grande Trabalho Que vai acontecer Aqui Voltado para Famílias No dia 5 6 e 7 De novembro Olha aqui Para frente Queridos Este casal Olha aqui Para mim Ninguém Converse lá Atrás Não Por favor Pode assentar Queridos Assente um minutinho Olha aqui Para frente Este casal Aqui Pastor Pedro Almeida E pastora Silvana Almeida Pregaram Para milhares De casais Gente A nossa igreja Está recebendo Um presente Pregaram Para milhares De casais Em todas As capitais Do Brasil Pregaram Em grandes auditórios Pregaram Em ginásios São pessoas Que tem Um ministério Consolidado Para abençoar Famílias E casais Então queridos No dia 5 6 e 7 De novembro De domingo Até terça-feira Esse casal Vai estar aqui Para abençoar Nossa vida Para abençoar Nossa família Para abençoar Teu lar Esposa Traz teu marido Aqui nesses dias Marido Traz a esposa Pais Tragam seus filhos Filhos Tragam seus pais Amém Amados Durante um ano e meio Que nós estivemos Estamos aqui A frente da igreja Como pastores Titulares Eu e a pastora Elisandra Trabalhamos aqui Junto com vocês Para a gente Arrumar a estrutura Da igreja Reformar a igreja Aparelhar um pouco Mais a igreja Mas daqui Para frente Vamos investir Em grandes trabalhos Para abençoar a igreja Abençoar famílias Crianças Jovens Adolescentes Então eu quero Que você se prepare Para esse dia Porque será um tempo De bênçãos Para a tua vida E para a tua família Em nome de Jesus Amém amados E olha só Tem uma pessoa Que mandou Trazer um recado Para vocês Olha Posso trazer um recado De uma pessoa Para vocês Posso É essa pessoa aqui Não sei se vocês conhecem Cadê a pessoa Apagou Essa aqui Olha aí Quem conhece Levante a mão Diga amém Então Essa pessoa aqui No caso eu Gostaria muito De ver vocês Aqui no domingo Que vem Porque domingo Que vem Eu estou ficando Um pouco mais Experiente Então é o nosso Aniversário E eu gostaria De convidar você Para estar aqui No domingo Num culto especial De ação de graças E eu vou ficar Muito feliz Se você puder Estar aqui no domingo E eu receber O seu abraço O seu carinho E as suas orações Amém queridos Então domingo Que vem Às oito da noite No nosso culto Da família Eu quero ver você Aqui nesse momento E nesse tempo especial Amém Vamos então Nos colocar de pé Amados Vamos agradecer Ao Senhor Por esse culto Maravilhoso Ah sim As crianças Pastora Cadê Vai entregar Os presentes Está tudo certinho Como é que está aí Hã Tudo certinho Está sim Alice está vindo Aqui com as crianças Aliás com Nessa hora Todo mundo é criança Olha que maravilha Posso ser criança também Alice Posso Olha que benção Cadê Pode chamar aqui À frente Cadê as crianças Bem devagarzinho Sem correr Venham aqui Pegar aqui As guloseimas Pegar aqui Os presentinhos Que Deus abençoe Nossas crianças Que Deus Possa guardá-las Protegê-las E abençoar E abençoar A família Delas Em nome De Jesus Isso Glória a Deus Não Hoje não Glória Cai um aí Pega aí Deus abençoe As crianças Aqui Alice Chegou dois Aqui desse lado Aí Deus abençoe Glória a Deus Amém Amados Vamos nos colocar De pé Então na presença Do Senhor Levante a mão E diga Eu sou Um filho Da luz Jorge Cadê o Jorge Vem cá filho Sobe aqui Passou pra ele Já Gente eu quero fazer Uma foto bonita Com vocês Pra gente começar A semana abençoada Cadê o pessoal Fique de pé Passora Elisandra Chama o pessoal Que está aí no escritório Pra vir pra cá Tereza Alice Passora Márcia Vem pra cá Pro meio queridos Vamos fazer uma foto Bonita aqui Fica aqui do lado Do esposo Quem está com o esposo Vem pra cá queridos Isso Rapidinho Pra gente Ganhar tempo Pra gente Fazer uma foto Bem bonita Pra gente Começar A nossa semana Abençoada Aê Isso Jorge Todo mundo Levante as duas mãos Aí pro céu Queridos Levante as duas mãos Aí pro céu Capricha aí Jorge Levante as mãos E diga Eu sou Diga Eu sou Filho da luz Diga Eu sou Filho da luz Filho da luz E eu vou andar Debaixo da luz Você pode aplaudir É o senhor Bem forte Queridos Glória a Deus Foi ou não Olha aí Pera aí Não bateu não Gente Levante a mão De novo Isso Aê Fala Eu sou Filho da luz Maravilha E agora foi Maravilha Muito bem Vamos orar então Queridos Levante a mão Na direção Da tua casa Que Deus abençoe Aqui o casal De noivos Que Deus abençoe O papai e a mamãe Que consagrou o bebê Que Deus abençoe Todos nós Que estamos aqui E você que está em casa Acompanhando essa transmissão Vamos orar então Levante a mão Na direção Da sua casa E vamos agradecer Ao senhor Pai querido Muito obrigado Por essa noite especial Essa noite maravilhosa Que tivemos Aqui na tua presença Deus Leva o teu povo Em paz Guarda Proteja Livra de todo mal Que possamos ter Uma semana maravilhosa Uma semana abençoada Na tua presença Que possamos Conservar Na nossa mente No nosso coração A nossa responsabilidade Somos filhos Da luz E precisamos Desenvolver Os frutos Da luz Em nossa vida Pai Que possamos Ser instrumentos Propagadores Do teu amor Da tua bondade E misericórdia Abençoa a nossa semana Abençoa a nossa família E nos dê a vitória Nós te pedimos E te agradecemos Em nome de Jesus E que assim seja Amém E amém Estenda a mão E receba a bênção Apostólica Que o amor De Deus Nosso Pai Que a graça Do nosso Senhor Jesus Cristo E que a doce Consolação Do Espírito Santo Seja com todos Hoje e sempre Amém E amém Jesus Faz assim para o pastor Deus abençoe você Até terça Até quinta E até E amém